Vamos, é queim! É queim de aqui, bebida! Jouasakê! Vamos, é queim da zumbê! Chose, de queim de cadena, pigo Que é na cabeça, o negatio No vem, gata, maina, tio E dança o papo que sonou E que indica de lábigo E dança o papo que sonou Dove que a fada é na filhão E dança o papo que sonou Ok E me meteria que a fada é que é possível De que indica de lábigo E que sustante o papo que sonou E que na filhão E que nada cego E e de que indica de lábigo E dança o papo que sonou E que sustante o papo que sonou E que im Nono Música 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 Música